Olá, boa noite. Está chegando mais um plano de jogo e vamos aos destaques do esporte nesta segunda-feira. Os gols da dupla Grenal e da Série B do Brasileirão. Futsal tem final de semana movimentado na Liga Gaúcha e na Liga Nacional. Brasil perde para a Romênia no rugby. E uma entrevista sobre um projeto social em esteio. Começamos pelo futebol de salão. A Associação Carlos Barbosa de Futsal venceu o ADC Intele de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, por 3 a 1. E subiu na tabela da Liga Nacional da modalidade. A CBF recebeu Intele em Carlos Barbosa. Os gols só saíram na etapa complementar e a CBF largou em desvantagem. O El rouba a bola e coloca com categoria. A CBF responde com troca de passes e Davis de virada empata o jogo. Tiro livre para a CBF e João Sala cobra e mostra como se faz. A CBF na frente, 2 a 1. Depois do escanteio, o goleiro sai para a substituição. A CBF se aproveita e Michue, esperto, faz o terceiro gol e fecha a fatura. O goleiro Diegão do Intele não entendeu nada. A CBF 3, Intele 1. O Magnus de Sorocaba lidera a Liga Nacional de Futsal com 19 pontos, seguido por Foz Cataratas do Paraná com 17 e Corinthians Paulista com 15. O melhor gaúcho na competição é a Soeva. No domingo, a equipe de Venancio Aires venceu o Joaçaba por 2 a 0, chegando à quinta colocação com 15 pontos. Em quarto lugar, os catarinenses permaneceram na frente pelo saldo de gols. No sábado, o Atlântico de Erechim foi goleado por 4 a 1 pelo Copa Gril Marechal Cândido Rondon no Paraná. Agora ocupa a décima terceira colocação. Já na Liga Gaúcha, o galo empatou em 3 a 3 com a Albeck de Boa Vista do Buricá. Mesmo assim, o Atlântico ainda é líder do campeonato. Com a bola rolando, o galo começou criando e logo aos dois minutos, Café recebeu de beiço e abriu o placar. Os visitantes, no entanto, não se intimidaram e em diversas oportunidades obrigaram o goleiro Ângelo a fazer defesas difíceis. Porém, de tanto insistir aos 17 minutos, veio a recompensa. Gustavo deixou tudo igual. Um pouco antes do término da primeira etapa, Beiço tratou de recolocar os donos da casa na frente após uma jogada de cobrança de falta. No segundo tempo, o Atlântico parecia que teria uma vida fácil. O 2 a 1 vinha sendo administrado, até que Café marcou aos 12 minutos, 3 a 1 para o Atlântico. Mas faltando apenas dois minutos para o fim da partida, o time treinado por Sérgio Lacerda pagou o preço por perder gols. Luquinhas diminuiu. E Maiquinho, apenas sete segundos depois, deixou tudo igual. Atlântico 3 ao back 3. Mesmo com o resultado, o galo permanece na liderança da competição, com 19 pontos. Já a Laf de Lagiado jogou outra vez fora de casa. E outra vez não conseguiu bater o adversário. No sábado, o jogo foi contra o Bento Futsal. E o placar final foi de 2 a 2. Confere aí na reportagem da TV Univates. Noite de sábado, partida pela Liga Gaúcha de Futsal em Bento Gonçalves. Jogo entre a Laf e a BGF. Partida disputada na Serra Gaúcha. A equipe de Bento começou pressionando. A resposta veio dos pés de Chitão, que abriu o marcador. A Laf 1 a 0. Mas a BGF não deixou barato. Cerca de dois minutos depois, cruzamento, giro, chute. Tudo igual no placar. Ainda na primeira etapa, os donos da casa, tropeçando, tiveram a oportunidade de ampliar. 2 a 1, BGF. Na segunda etapa, a Laf não desistiu. E o gol do empate veio mais uma vez dos pés de Chitão. O jogo continuou disputado até o final da partida. Mas não teve jeito. Empate na Serra Gaúcha. Bento Futsal 2, a Laf também 2. Com o resultado, a equipe de Lajado chegou aos 10 pontos na tabela e se manteve na sétima colocação. Agora o futebol. Veja como foi a participação das equipes gaúchas no Campeonato Brasileiro das Séries A e B. Com o gol de Jadson, Corinthians bate o Grêmio em plena arena lotada e se distancia na liderança. Inter vence Brasil no Bento Freitas com o gol de Fabinho. Mantém Tabu e entra no G4. Juventude deixa a vitória escapar em Londrina e agora divide liderança com Guarani de Campinas. Os gols e melhores momentos de Grêmio e Corinthians, Brasil de Pelotas e Inter e Juventude e Londrina. Você acompanha logo mais às 8 da noite no TVA Esporte. Não perca. E pela Série C, o Ipiranga perdeu para Tombense por 1 a 0. A partida foi no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Mesmo melhor em campo e com mais chances, os erechinenses acabaram derrotados por 1 a 0. O único gol da partida ocorreu aos 17 minutos do primeiro tempo e teve início com um lance despretensioso, quando Everton recebeu um cruzamento feito do meio do campo e após um toque na bola, cobriu o goleiro Carlão, que estava adiantado. Melhor para a pequena torcida da Tombense, que comemorou o resultado e viu os mineiros chegarem à sexta colocação e ficar mais próximo agora da classificação para a próxima fase. Na semana passada, a gente mostrou aqui no Plano de Jogo um projeto de inclusão social por meio de oficinas de boxe realizadas na Vila Pedreira, em Esteio. Hoje a gente vai falar de uma outra iniciativa voltada para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social na mesma região. Mas quem desenvolve é a Sociedade Esportiva Recreativa Cultural Beneficiente Flamengo, que existe desde os anos 70. E quem nos fala melhor sobre esse trabalho é o presidente do simpático Flamenguinho, assim que é chamado a associação, o Daniel Ferreira, que está aqui conosco. Satisfaçante receber, Daniel. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Quase 40 anos de história do Flamenguinho ali na Vila Pedreira. Muita história e tradição nesses quase 40 anos? Sim, muita história, muita tradição e envolvimento da comunidade com o time, né? Nós temos um carinho muito grande do pessoal que mora na vila. Sim, é um time de futebol, na verdade, que originou o clube. É, um time de futebol que virou uma ONG. Sim. E nós trabalhávamos com adultos e agora a gente trabalha muito mais com as crianças. Sim. E quais são os projetos que vocês desenvolvem lá com as crianças, jovens e crianças? Nós temos o futsal de 7 a 17 anos, nós temos balé, invernada, mirim, dança tradicionalista. Nós iniciamos, vamos iniciar agora a capoeira e o artesanato com as mães das crianças. Sim. Então, atividade esportiva, cultural e social, tudo no mesmo espaço. E vocês também fazem um trabalho de reforço escolar. Sim, fizemos um trabalho de reforço escolar. Tem aula de Libras também. Ah, que interessante. Aula de Libras, temos reforço escolar. Agora, com a nossa sede que a gente adquiriu, nós vamos poder dar um curso de inglês para as crianças também, num turno inverso. Ali estão aparecendo as fotinhos das crianças. Olha que coisa mais lindinha. Bem pitoquinhos, ó. Fazendo bastante atividade. Tu está falando numa nova sede. Onde é que vocês desenvolveram essas atividades antes dessa nova sede? Nós desenvolvemos a grande parte na quadra da escola e dentro da escola que o diretor nos fornecia uma sala. A Escola Trindade. A mesma que tem os outros projetos que são realizados lá também. Isso. Ah, sim. E por essa experiência que tu tem desse trabalho, o que tu percebe de transformação na vida dessas crianças? Se não fosse esse trabalho de vocês, como é que estariam essas crianças e jovens hoje? A gente percebe a educação deles mudou muito, né? Então, além deles estar com nós durante as atividades, eles nos procuram muito fora da atividade. Sim. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu desde criança, eu tento passar para eles agora porque qualquer coisa que nós vamos fazer fora do turno que eles estão com nós, eles estão juntos também. Sim, sim. Então, tudo que a gente faz, eles acabam fazendo junto. E para os pais também deve ser um grande alento saber que eles não estão na rua envolvidos com alguma coisa ruim. Ah, é muito bom, né? E é bom, assim, que quando a gente anda na rua, eles agradecem. Ah, que coisa bacana, que coisa boa isso. E como é que vocês se mantêm, Daniel, né? Porque vocês têm aí uniforme, equipamentos, alimentação para essas crianças que estão em atividade. Como é que vocês fazem para poder se manter? A gente, nós nos mantemos com a ajuda de amigos. Nós temos um banner onde 12 amigos nossos nos ajudam ali com a propaganda. E também a gente faz janta, feijoada, massa, meio frango e assim a gente vai indo. E estão abertos para receberem doações? Quem quiser ajudar, um telefone para contato, está aparecendo ali na tela. É o 98609-2209? Isso, falar com a Andréia Forte, que é a nossa tesoureira e idealizadora da maioria dos projetos. Certo, então parabéns pela iniciativa. E numa próxima oportunidade a gente vai lá com a equipe para fazer imagens aí da gurizada. Obrigada. Muito obrigada. Pode ficar aqui um pouquinho. Agora a gente vai falar de rugby, que neste final de semana teve o Brasil em campo jogando amistoso contra a Romênia na capital, Bucarest. E os tupis, como são conhecidos os jogadores da seleção brasileira, foram derrotados. O primeiro tempo terminou com a vitória parcial dos donos da casa por 35 a 0. Na segunda etapa o Brasil voltou melhor e Buda marcou o único try brasileiro, que não foi convertido. Os romenos voltaram a dominar a partida e o placar final fechou em 56 a 5. E o Brasil vence o Pan-Americano Feminino de Handball com vitórias sobre as donas da casa na final. Brasil e Argentina fizeram a grande final do Pan-Americano Feminino de Handball. As duas grandes forças do continente chegaram à decisão invictas. O Brasil, com certo favoritismo, mesmo diante da torcida portenha, também contou com sua torcida de chapolins verde e amarelos. No jogo, o primeiro ponto veio de contra-ataque com Samira. O Brasil mandou no placar o tempo todo, mas a equipe argentina oferecia resistência. Mas o Brasil mostrou superioridade com Samira Duda... Mas o Brasil mostrou superioridade com Samira Duda Morim e a armadora Deonise, que fez esse belo gol. O Brasil tem domínio total da partida e chega o placar de 38 a 20. Final de jogo, Argentina batida e Brasil campeão Pan-Americano pela décima vez. Festa verde e amarela no ginásio da Sociedade Alemã em Vila Balestra, Buenos Aires. Nós ficamos por aqui, mas voltamos amanhã às 7 da noite. Assista agora o Panorama. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri